Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao canal do Tomzinho. Vamos começar uma livezinha aí de Fortnite. Espero que vocês gostem aí da partida. Não sei como tá minha mira, pessoal. Cheguei agora do serviço. Sei que eu não esteja muito bom de mira. Faz parte. Tem, ó. Não tira em um, atira no outro. Derrubei um ali. Boa, Davidson. Tem outro lá embaixo. Lá na frente, ó. Lá na frente dele. Boa, aê, Davidson. O cara mirou no mim e derrubou ele, cara. Boa, boa. Boa.